Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês de algo muito importante para a sociedade, de algo muito importante para o mundo que é a tolerância. Visto que, ultimamente, a sociedade tem sido muito preconceituosa, muito discriminatória, então eu acho que é importante nós falarmos sobre a tolerância. O que é a tolerância? A tolerância é a capacidade de aceitar e respeitar a diferença do outro. Porque uma pessoa intolerante, uma pessoa intolerante, ele discrimina o outro por ser diferente, tem preconceito de alguém sem conhecer, apenas por ter uma diferença na cor, uma diferença no cabelo, uma diferença na raça, uma diferença na etnia. Então, é isso que eu quero falar um pouco com vocês, é sobre a tolerância. A tolerância é a capacidade que uma pessoa tem de aceitar as diferenças dos outros, porque mesmo se nós fôssemos todos iguais, não teria graça nenhuma. Por isso é que Deus fez. O homem, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, mas cada um tem a sua propriedade, cada um tem a sua indiferença, cada um tem algo especial e algo diferente. Por isso é que nós não devemos julgar os outros por serem diferentes, não podemos julgar os outros porque ele é deficiente, não podemos julgar os outros porque ele é negro, não podemos julgar porque ele é branco, não podemos ter ação preconceituosa por alguém, só por ele ser diferente. Duas peças iguais não se encaixam, positivo com positivo não se atraem, repelam-se. Então, por isso é que existe essa diferença no meio da sociedade. Você pode até não aceitar, ou seja, não aceitar a diferença do outro, mas deve respeitar, deve respeitar a decisão que o outro toma, deve respeitar porque ele é de uma determinada raça, deve respeitar porque ele tem uma cor diferente. Por isso a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O que é isso? É você saber que você é diferente de uma forma, mas o outro também é diferente. Você deve se colocar na pele, deve se colocar no lugar desta pessoa. O que você gostaria, como você gostaria que te tratassem sendo aquela pessoa que você discrimina, que você tem preconceito. O preconceito, na verdade, é um conceito que nós temos sem entendimento, ou seja, sem conhecimento. Então, não julgue alguma pessoa por preconceito, por um conceito teu que não tem nada a ver. Então, é isso que nós precisamos. Eu, sinceramente, já sofri racismo e discriminação, já sofri isso tudo, mas o que me fez realmente superar isto, talvez não foi porque... Mas foi porque eu tinha alguma coisa especial, independentemente do que eu fosse, eu tinha alguma coisa especial, só que eu tinha que descobrir o que era. Os outros não viam e talvez o que os outros falassem, o que os outros falavam para mim me afetavam, mas hoje eu descobri o que é o amor próprio. Hoje eu descobri também a ser tolerante, porque além das pessoas não aceitarem as minhas diferenças, eu também não aceitava as diferenças dos outros. Mas hoje eu aprendi a ser tolerante, a respeitar e a aceitar que existem várias pessoas nesse mundo, que existem várias pessoas na sociedade, mas e nem todas são iguais. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua diferença. Então, é isso que nós temos que colocar no nosso caráter. A tolerância deve ser uma virtude para todos. Nós devemos aceitar e respeitar os outros pelas suas decisões, pelas suas diferenças. Não devemos querer que os outros sejam igual ou sejam igual a nós. Por isso é que nós devemos ser mais tolerantes e ter menos intolerância. Porque é a intolerância que tem acabado com a sociedade. É a intolerância que tem trago a discriminação. É a intolerância que tem trago o preconceito. É a intolerância que tem trago o racismo. Por isso é que eu quero pedir para vocês, busquem ter a tolerância no vosso caráter. Busquem isso. Não queiram que os outros sejam como vocês são. Então, tentem entender como essa pessoa é diferente que está ao pé de ti. E busca completar essa pessoa. Assim também essa pessoa vai aprender a complementar-te. Então, busca isso. Busca ser tolerante. Busca saber como lidar com as pessoas. Porque cada um tem o seu gênio. Cada um tem o seu caráter. Então, nós devemos aprender a ser tolerantes. Porque se todos fossem iguais, não teria graça nenhuma. Não teria prazer algum. Eu virar para ali e ver alguém parecida comigo. Eu virar para ali e ver outra pessoa parecida comigo. Não. Por isso, a diferença que Deus colocou no mundo é linda. E nós devemos aceitar e respeitar. E enxergar a beleza dessa diferença. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada por assistirem o vídeo. E não se esqueçam de subscrever no canal. E deixem o seu like para a divulgação do canal, ok? Um beijo para vocês. Um dia abençoado. Um beijo para vocês.